Música Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo review aqui do canal Então já deixa o like aí pra ajudar bastante aqui no algoritmo do YouTube Que está sempre complicando o nosso lado E desta vez estamos recebendo um Jazz Bass da SX Como no review anterior, que foi o Precision Temos aqui um SX Jazz Bass original Ele está todinho original Diferente do review do meu Jazz Bass que eu gravei há muito tempo atrás Que ele já estava tunado com outros captadores Mas pra você aí que tem investimento Pra estar pegando um baixo desse vai valer super a pena Que é um baita de um contrabaixo Então, bora de vinheta Música Este modelo aqui é o JB75 Baseado nos Fenders no ano de 75 Tá? E o mais impressionante disso aqui A madeira do corpo é o Swamp Ash Tá? É de Ash essa madeira aqui Então, vamos conhecer sem mais delongas daqui Vamos aqui as especificações deste cara aqui Bom, ele tem um corpo em Swamp Ash americano Como vocês podem ver aí no adesivinho O braço em Maple Canadense A escala em Maple Canadense A escala em Maple Canadense 20 trastes O hardware dele, que é ponte da racha Tradicional vintage Cromado A escala 34 polegadas A largura do nó de 40 milímetros Este modelo aqui com uma cor Sunburst E um escudo Tortoise É um baita de um instrumento Os blocos de inlay aqui na marcação dos trastes São incríveis também Eu, particularmente, sou fã Deste contrabaixo aqui Os trastes são de níquel Bom, acho que chegou a hora da gente tocar um pouquinho Vamos para o captador da ponte E agora o captador do braço Percebem que o captador do braço Dá essa encorpada Interessante, né Caras, muito legal Ele está silencioso Ele está direto aqui na placa Ele está super silencioso Não está chiando Isso é muito bom Isso é um ótimo sinal Agora eu vou repetir esse groove Com o tone fechado Nas três combinações Vamos começar com os dois captadores E o tone fechado, tá Agora com o captador da ponte Meio aladiá Com o tone fechado E o captador da ponte Agora Captador do braço Com o tone fechado Bem legal O slap também Rola super bem nele Bem legal Eu usei o slap com os dois captadores Dá para usar o slap com o captador do braço também Slap com o captador da ponte Não comum Não indicado Não usual Mas Só para a gente ter opção Bem interessante A palheta Acontecendo aqui também Vamos testar um pouquinho de palheta também Palheta com o braço Interessante palheta Com a ponte Diferente também A ponte eu deixo muito para piscato Para fio Para solo É o captador da ponte no caso Essas situações Mas Caras Como todo jazz bass Dá para te atender Perfeitamente Então aproveita essa oportunidade Bom galera Mais um review para a conta Agora com o SX Original Sendo justo Com o instrumento E Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa as notificações E bora Se tornar um membro do canal Que é muito importante A sua ajuda aqui para a gente É muito importante O teu apoio Para a sustentabilidade A continuação do conteúdo agora Você sendo membro Tem vários benefícios aqui Como assistir vídeos em Premiere Vídeos exclusivos Lives exclusivas também Sorteio de brindes Desconto em cursos E olha Vem novidade ainda Melhor para 2024 Mais um vídeo para a conta Tamo junto Aguardo vocês No próximo vídeo aqui no canal Tamo junto Valeu